Agora, o que aconteceu foi que a polícia fechou a investigação e entregou para o juiz do caso. Nessa situação, o ministro Alexandre de Moraes, ele que acompanhou e autorizava as operações, o andamento da investigação. Então, agora o ministro deve despachar isso aí para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público, e aí o Procurador-Geral, Paulo Gomes, ele recebe esse material, tem cerca de 800 páginas, e ele analisa, são basicamente três hipóteses. Se ele pega esse material e oferece uma denúncia para a justiça, se ele pede o aprofundamento da investigação ou se ele engaveta, descarta, não vê indícios de crime. Ele, voltando com isso, para o ministro Alexandre de Moraes e pedindo o andamento do caso, aí sim, o ministro aceitando, aí começa, de fato, uma ação penal. Aí, quem tiver ali com o nome aceito, nesse pedido que foi feito pelo Ministério Público, vira réu, passa a responder, podendo ser preso, inclusive. Então, essa fase que a gente está é a fase bem inicial, antes de começar esse processo da ação penal. E aí, a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele deu ao Metrópolis, eu vou ler aqui, entre aspas, o que ele disse em entrevista, aspas do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca aprobatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. E aí, ele segue o Bolsonaro, continua, entre aspas, lendo literalmente o que ele falou. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF, vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República, e é na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. Então, aqui, deixa aspas, foi isso que o ex-presidente disse. Resumindo o que ele disse, ele faz aqui algum ataque ali ao ministro Alexandre de Moraes e cita esse processo que eu comentei aqui, dizendo que a luta, na verdade, ou seja, o empate mesmo, onde ele começa a se defender mais fortemente de um processo legal, é na PGR. Fazer. Obrigado.